Com o objetivo de fomentar a geração de oportunidades dentro do mercado de negócios e estimular a cultura do empreendedorismo com inovação, a Feira Cajazeiras Expo Negócios está de volta à cidade de Cajazeiras, após o hiato da pandemia. A terceira edição será realizada de 10 a 12 de novembro, na Casa de Shows Palácio, pelo Sebrae da Paraíba, em parceria com a Prefeitura de Cajazeiras e com o apoio da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL. O lançamento da programação aconteceu durante solenidade em Cajazeiras, com presenças das lideranças que representam as entidades públicas e privadas envolvidas na promoção do evento, além de empresários, empreendedores e pessoas interessadas no desenvolvimento econômico da região. Segundo o diretor técnico do Sebrae da Paraíba, Luiz Alberto Amorim, o evento é uma oportunidade de fortalecer o mercado econômico da região. Dizer que a Expo Cajazeiras é um marco na história do empresariado e da promoção de negócios em Cajazeiras. Nós temos a terceira edição, ou seja, uma edição que vem crescendo a cada ano e esse ano ele cresceu ainda mais, ou seja, nós temos um evento que começamos com 63 estandes, hoje nós temos 160. Então você vê o quanto foi o crescimento disso e o quanto foi importante a participação do empresariado local. Porque, como disse na abertura, a feira não é do Sebrae, a feira da comunidade de Cajazeiras, comunidade empresarial de Cajazeiras, na qual também recebe o apoio nosso, recebe o apoio da prefeitura local. A parte empresarial também agradecer, porque foi ela que abraçou também, segurou. E aqui foi feita até, inclusive, uma homenagem em memória a The Hildes, porque foi também uma pessoa que contribuiu desde o primeiro evento conosco, esteve à frente também entusiasmado, lamentavelmente teve que partir para uma outra missão, né, junto àquele que também nos criou. Tales Vasconcelos, gerente da Agência Regional do Sebrae em Cajazeiras, reitera que a Cajazeiras Expo Negócios volta a colaborar com a economia, mostrando o potencial que o mercado sertanejo tem. Esse evento, ele vem para a gente resgatar a autoestima do nosso empresário, que está sofrido, né, depois de dois anos aí de pandemia, muitos tiveram que fechar as suas portas, não aguentaram essa pressão que a pandemia trouxe. E vem num momento para a gente resgatar, para a gente estimular e movimentar cada vez mais a economia da nossa cidade. É um evento que movimenta tanto diretamente com as pessoas que estão expondo, como indiretamente em restaurantes, bares, pousadas, hotéis, que também acolhem aquelas pessoas que vêm participar da Cajazeiras Expo Negócios. O presidente da CDL de Cajazeiras, Alexandre Costa, enalteceu a força empresarial do mercado local e defendeu a programação como uma ocasião de fomento aos negócios. É, na realidade, Cajazeiras tem demonstrado, através de seus números, que é uma cidade líder em termos de empreendedorismo. Hoje, nós fechamos o semestre de 2000, o primeiro semestre de 2022, a liderança na Constituição Civil, que quer dizer isso, que representa nós construirmos mais que as outras cidades. Nós temos um saldo de emprego positivo, inclusive superando até a cidade de Patos. Ou seja, Cajazeiras tem um comércio punjante. E está aí porque, em fim do ano passado, nós recebemos a Casa Bahia, e agora nós temos uma inauguração prevista para dezembro de 2022, do Mix Mateus, que é um atacarejo, ou seja, de grande porte. Isso mostra a força e a pujança de Cajazeiras, que demonstra que está no caminho certo. Esse momento, eu acho que é um momento ímpar, já que depois de dois anos de parado, o expor Cajazeiras volta, força, né? E aí, onde gera? A economia do município começa a circular novamente, né? Mostrando aos empreendedores de Cajazeiras os seus produtos, a qualidade, né? E trazendo muitas pessoas de fora, para a cidade de Cajazeiras, para fazer investimento. E o Poder Legislativo não poderia estar dando, deixar de estar dando o que diga. Esse maior apoio, nesse momento, da economia, está em fase de crescimento, já que ela passou por um período de muita dificuldade. E hoje, nesse momento, nesse lançamento do esporte Cajazeiras, vai ser muito importante para a economia da nossa cidade. Cajazeiras, depois da pandemia, né? Está voltando novamente o comércio. E essa feira vai voltar a integrar novamente, essa feira vai voltar ao comércio, dar uma influência maior, voltar novamente o que foi feito em 2018 e 2019. E a gente espera que muitas vendas. Em 2018 e 2019, a gente vendeu bem. Todo mundo vendeu, todo mundo participou bem da feira. Muita gente, muito movimento, muita gente de fora. E agora, em 2019, com o comércio em Afujans, vai ser um mês bom, um mês de novembro. Eu espero que tudo dê certo e que todo mundo que esteja lá venda bem. É muito importante para Cajazeiras, ou seja, essa retomada, pós-pandemia, desse processo de, digamos assim, de novos negócios, né? Que possa ser, então, fechado com uma exposição tão importante para a vida econômica de Cajazeiras e de toda a região. Então, Cajazeiras, nesse momento, está de parabéns, de parabéns com essa retomada nas atividades econômicas e, em especial, com a retomada da realização dessa expo-negócio que nós vamos ter nessa edição de 2022. Depois de dois anos de pandemia, a expo-negócio volta a Cajazeiras e, com certeza, volta muito grande, né? Depois desses dois anos, a tendência é que tenha muita inovação e Cajazeiras, com certeza, quem sai ganhando com essa feira novamente, está de parabéns ao Sebrae, de parabéns a todos que estão envolvidos nesse grande evento, né? E, com certeza, vai ser um marco para a nossa cidade. Então, vai ser um sucesso porque, após a pandemia, exige que nós nos comuniquemos, nos relacionemos através do contato físico e será uma oportunidade ímpar de as empresas mostrarem suas inovações, seus negócios aqui nessa feira que acontecerá em novembro aqui em Cajazeiras.